É um facilitar para ele aprender, entendeu? Isso que é o professor, facilita o aluno para ele poder aprender, para ele ficar sempre dentro do que ele gosta de fazer, entendeu? E, claro, como a vida, ela nos proporciona alegrias dentro da escola, do trabalho, entendeu? E é assim, sempre se destaca pessoas dentro da escola, dentro das salas de aula, no caso do sexto ano, para mim é uma série muito importante, porque vocês não saem do seu fundamental 1, entra no fundamental 2, conseguem entender que existem vários tipos de professores, né? E assim eu consegui identificar três estudantes, né? Onde o conjunto da obra, com o seu foco, com o seu interesse, com o seu compromisso, né? Quantos aluno viram até a mim, semana passada, e falam, ah, professor, não vou fazer não, porque eu já estou passado, quantos, né? Mas esses três não me falaram nada disso, né? Então, assim, eu particularmente, com a matéria de ciências, né? Eu sempre tento isso, sempre tento incentivar o aluno, sempre tento mostrar para ele que ele ainda consegue mais e mais e mais, entendeu? Sei que são todos jovens, querem brincar, eu também amo brincar, riso, mas tem que separar, brincadeira com estudo, né? Porque a brincadeira, a gente consegue até um pouco, né? Ficar um pouco mais tranquilo, aí tem estudo, para a gente poder, né? Se levantar. E, graças a Deus, assim, essas três pessoas, né? Se destacaram muito bem, né? E tem um prêmio dessas três pessoas, né? Que eu separei, né? E que não sirva como, tipo, ah, é... Aquela é a melhor nata disso, todos vocês, todos vocês, se tem ninguém, tem foco em estudar, de aprender, todos têm, certo? Mas se tem um, dois, três, quatro, se se destaca, isso é normal, é abrir, entendeu? Que sirva isso como um espelho, né? Um coxo, também quero fazer isso, também quero fazer isso, entendeu? Então, essas três pessoas, eu sou surpreendente, essas três pessoas, né? Que seja, tipo, um entusiasmo a mais, para que elas venham a querer mais e mais e mais, certo? É, eu queria que vocês, ouvindo o que o professor Marlon falou, isso sirva de estímulo para que cada um de vocês seja o merecedor, não que vá ter prêmio, etc, a gente nunca visando prêmio, mas que seja o merecedor desse elogio que ele está fazendo. É um elogio, um elogio que serve para todo mundo. Quando todos buscam serem merecedores, todos têm sucesso. Então, gostaria apenas que vocês aproveitassem o que o professor Marlon falou, para vocês se conscientizarem daquilo que tem no futuro de vocês. E a turma de vocês tem muito futuro. Tem muito. Muito futuro. Pronto. Então, me mandam aqui o seu Roberto falando, né? A gente vai, eu trouxe o prêmio para essas três pessoas, e como eu estou falando a vocês, o prêmio não é por obviver de meu foco, isso só é um entusiasmo a mais, entendeu? Porque o que vocês ganharem foi isso, foi o aprendizado, foi as notas boas, foi a educação boa, foi o compromisso, né? E eu queria chamar aqui na frente, né? É... Larissa, né? Larissa. Larissa, vem aqui na frente, Larissa. Se quiser bater palma, pode bater palma. Vou chamar a Larissa também aqui na frente. Certo? Aqui. E assim, o foco não é a medalha, o foco não é nada disso, o foco é o interesse, né? De poder, de querer participar, de poder aprender, né? E é com muita felicidade mesmo, meninas, que eu estou aqui hoje, muito feliz mesmo, colocando essa medalha aqui para você. Certo, Stephanie? Muito obrigado. e depois eu vou falar isso comigo. Obrigado, Stephanie. Se eu falar muito, eu sigo, eu... Obrigado. E Larissa. Obrigado. Obrigado.